. 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 Vamos pontuar primeiro e segundo nessa daí Marquinho, Marquinho Mata a manga dele na mão forte Mata a manga na mão forte Vamos trabalhar pra passar, Marquinho Mata a mão esquerda Mata a mão esquerda dele, Marquinho Vai, levanta, acredita Tá aberto, tá aberto Não, não, levanta agora não que tem que falar Joelho no chão, joelho no chão Joelho no chão, joelho no chão Bota os dois joelhos no chão, Marquinho Isso Vai escando o joelho pra trás Não, não tira esse joelho do chão, Marquinho Mata, isso Marquinho, Marquinho Não pode levantar a perna, beleza? Já sai aquele que é mais igual a de lapela Não levanta o joelho do chão, desculpa Ou mata uma mão e não solta Mata a mão esquerda dele A esquerda, a esquerda Joelho pro chão de novo, Marquinho Não, pode deixar a mão dele livre, Marquinho Joelho pro chão, Marquinho, não Atenção pra não cruzar o pé, Marquinho Já vai pra cima e bota a mão no ombro Vambora, vamos subir Traz o pé dele lá pro teu ombro Tá lá a perna ali, pô Aí já vai lá, tá, mas Vai entrar no quadrinho com a esquerda Que vai botar lá no ombro Ei E a perna dele com a mão direita primeiro, Marquinho Vai bater mais forte, bate mais forte Trazer pro ombro e trazer a perna primeiro E aí depois você chuta pra cima e bate Vai bater tipo bomba, olha no ombro, já tá no ombro Aí, no teu lado esquerdo tá maneiro Tem que trazer mais pra perna direita Ih, deu pra ele coisa linda, Marquinho Porra, atirou, olha lá Vai dentro, vai dentro, vai dentro, Marquinho Puxa pro meio, puxa pro meio do ringue Puxa pro meio Puxa, puxa, puxa Puxa pro chão Puxa, puxa, ele vai querer fugir Puxa pro meio Fala pras costas, fala pras costas Aê, dois, dois Sobe, sobe, Marquinho, sobe Sobe, Marquinho Vamos lá, vamos ganhar agora Perdeu a quinhada Quatro Perfeito, marcou Mataleão, Marquinho Mataleão 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 com a mão esquerda, é isso? Vai, vai Vai, vai Agora, pra frente, vai com tudo, Guerrero Bora, bora, mão com mão Ou então sobe e monta daqui Sobe e monta Sobe e monta Aê Passa, passa Passa Aê Você é bravo, porra Você é considerando, caralho Vambora, porra Rapaz, tá Não, senta a pena Joelho no chão Joelho no chão, Marquinho Vai cair na mesma Não levanta mais o joelho, porra Não levanta, não levanta Não levanta mais o joelho Se tu levantar, vai facilitar a vida dele Vai ter raspado na mesma, hein Os caras sabem o Enemput de Brasil Marquinho Matou a mão Mata a mão Marquinho Mata a pegada dele Que ele não consegue distribuir a lapela Mata a mão direita dele, mão direita Ele fala a lapela com a mão direita Aí ele não distribui lapela Aceita Marquinho Quando você engana Troca a pegada, troca a mão Dormina a mão esquerda Um minuto, Marquinho Marquinho Paciência, ele vai Olha pra puta, porra Caralho Vamos embora, vamos devolver Puta, que parada Vamos devolver, vamos embora Dá-lhe a ombrada agora Joga a mão esquerda pra cima Dá-lhe o soco pra cima Marquinho Como que não tem nada aí, puxão Vamos embora Tem que passar por baixo A espelha dele, Marquinho Bora, vira logo De 30 segundos, Marquinho Bora, porra Sobe o contrário Sobe o contrário Agora tem que passar Vai na mão da filha Vai na balde lá 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 Vai com a mão na gola Vai com a mão na gola Mão esquerda na gola Vai, vai, vai Passar com tudo, Marquinho Coração, porra Esquerda Esquerda, esquerda, Marquinho A outra, a outra Didi 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 Ei 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 Ei